Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo de palpites por aqui de uma forma um pouco diferente. Se você perdeu o vídeo de palpites de Marreta contra Johnny Walker, eu vou te explicar mais ou menos como funciona esse vídeo. A ideia aqui é pensar como os lutadores, é tentar entrar na mente deles. Vou tentar fazer isso na luta da Mackenzie contra Marina Rodrigues, deixar meus palpites no final. Mas antes a gente vai tentar pensar como elas, usar a característica delas a favor nessa luta e bolar uma estratégia. Quer saber mais? Acompanhe tudo comigo, vambora! Bom, me colocando no lugar da Mackenzie, se eu fosse ela, as minhas características seriam um jiu-jitsu mega afiado. Afinal de contas, eu teria nascido no tatame praticamente, né? Teria o jiu-jitsu ali como base principal. Quando a luta vai pro chão, eu me sinto em casa, principalmente porque eu consigo tirar finalizações de diversas posições inimagináveis, pegando ali na chave de pé, um armlock, coisa que muitos lutadores que não tem essa base afiada de chão, muitas vezes tem dificuldade de enxergar. Mas nesse caso, eu teria bastante facilidade ali na luta de chão. Tô surpreendendo cada vez mais com a trocação, né? Que é uma coisa que muita gente duvidava, muita gente imaginava que eu não pudesse dar um up. E, na verdade, cada luta tem se mostrado melhor. O overhand continua sendo o meu golpe mais forte, né? Na trocação. Tenho uma mão muito dura e sou bem resiliente. Tanto é que na luta contra a Virna, a gente viu, né? Nariz quebrado e tudo, mas nada abalou. Definitivamente, desistir não faz parte dos meus planos. Bom, agora pensando como a Mackenzie nessa luta contra a Marina, analisando meus pontos e os pontos que eu posso explorar nessa luta, se eu fosse a Mackenzie, com certeza eu usaria o meu jogo de chão. Até porque a Marina é muito completa na trocação, ela tem uma mão muito afiada, com poder de nocaute. É uma área que, por mais que eu esteja em desenvolvimento, ela já é especialista e no chão é o contrário, né? A Marina, ela se desespera muito quando ela é quedada, ela tenta a todo custo sair, ela se debate pra sair daquela posição, ela se afoba. E é nessa hora que a gente pode se aproveitar pra usar uma finalização. Aproveitando que acompanhar a movimentação e pesar o quadril não são problemas pra mim, né? Então, pensando como a Mackenzie, eu levaria essa luta pro chão, usaria as minhas técnicas de chão, porque eu sei que, por mais que ela tenha treinado bastante pra esse camp, por mais que ela tenha treinado defesa de queda, é diferente alguém que já tá acostumado a usar a luta de chão desde criança, com alguém que tá desenvolvendo essas técnicas, né, de um tempo pra cá. Então, pensando por esse ponto, se eu fosse a Mackenzie, eu usaria o meu chão a meu favor. Até porque, a Marina é melhor na trocação. Pra que eu vou querer me expor na trocação, que é a área dela, sendo que eu tenho jiu-jitsu, né? É uma loucura, né, fazer o jogo inverso, digamos assim. Se você tem aquela especialidade, você tem que jogar aquilo a seu favor, né? Às vezes a gente vê lutadores que se arriscam muito na trocação, tendo um chão afiado, mas não tentando nem quedar. Então, por mim, vou quedar logo desde o começo da luta, tentar quedar, né, encurtar essa distância, fazer ela errar pra dar uma brecha ali pra jogar no chão. E jogando no chão, eu tô em casa. Bom, agora invertendo os papéis aqui. Se eu fosse a Marina Rodrigues nessa luta, as minhas características seriam um ai-tai muito afiado, um jogo em pé muito completo. A minha trocação é um diferencial muito grande na categoria, principalmente pelo meu punch, porque a maioria das lutadoras da categoria não tem esse punch tão poderoso pra nocautear. Então, esse é um ponto que eu sei que eu posso explorar nessa luta. Muitas adversárias já sentiram o poder da minha mão. Eu tenho uma trocação afiadíssima, chutes poderosos, mas eu sei que o meu jogo de chão ainda não é 100%. Se eu fosse a Marina nessa luta, o que eu faria? Eu tentaria manter a Mackenzie o mais distante possível. Aproveitar que eu tenho 5cm a mais de envergadura, usar isso a meu favor na luta, principalmente porque a Mackenzie, ela precisa encurtar a distância, ela precisa trabalhar na curta distância pra poder tentar quedar. Então, já treinei isso no meu camp, né? Com certeza as defesas de queda estão em dia. E o que eu faria era isso. Aproveitar da minha movimentação, que é melhor do que a da Mackenzie, né? E aproveitaria da minha envergadura também pra mantê-la distante. Quantas vezes ela quisesse vir, eu tentaria afastá-la, usando principalmente os chutes. Quem sabe um desses golpes pegue em cheio, né? Porque meus chutes também são muito bons. Muay Thai super afiado. E tentaria trabalhar a movimentação pra Mackenzie não chegar, pra ter essa dificuldade dela tentar me encontrar. Quando ela chegar, eu já tô em outra posição, e ela não vai conseguir me achar ao longo da luta. Já tenho experiência em luta de 5 rounds. Então, essa é a primeira luta dela de 5 rounds. Vamos ver como vai estar o gás dela. Mas eu já tô um pouco mais acostumada com relação a isso, né? Tanto é que na luta contra Michelle Watterson foi uma guerra, né? Todo mundo pôde ver aí. Bom, voltando ao meu papel normal aqui de palpiteira. Vou deixar meu palpite, mas fazendo uma análise geral sobre essa luta. É uma luta de grappler contra striker, né? Então, é aquela coisa que cada uma tem em sua especialidade. Mas, analisando aqui de fora da situação, eu acredito que, por mais que a Mackenzie esteja melhorando na trocação, o caminho pra ela realmente é o chão. É onde a Marina ainda se sente um pouco desconfortável, né? Com certeza, ela deve ter treinado bastante isso. Mas, como eu disse, é diferente você nascer com o jiu-jitsu ali, nascer no tatame, e você tá aprimorando isso ao longo do tempo. Então, acho que é realmente o caminho pra Mackenzie, a finalização. O único cuidado é com relação à posição que ela pode ficar. Por exemplo, se ela ficar por baixo, acho que é interessante ela tentar ali um triângulo, uma chave de pé, alguma coisa assim. Porque a Marina pode tentar soltar as cotoveladas de cima pra baixo, né? Que são perigosas. E, por mais que a Marina seja muito completa na trocação, analisando o jogo das duas, né? A trocação das duas com o jogo de chão das duas, eu ainda acredito que, por mais que a Mackenzie não esteja, obviamente, no nível da Marina de trocação, o jiu-jitsu da Marina ainda é inferior à trocação da Mackenzie. Vocês entendem essa comparação? Entre striking das duas e grappling das duas, eu acredito que a Marina é pior no chão do que a Mackenzie na trocação. Então, por mais que a luta esteja em pé, a Mackenzie absorve bem os golpes, né? Ela consegue ter uma resiliência bem grande com relação a isso. Não que ela vá nocautear, eu acho que não. Acho que ela tá bem focada na finalização mesmo. Mas, talvez, ela possa aproveitar alguma dessas brechas da Marina quando a Marina se aproximar pra soltar um golpe. Por mais que a Marina tente manter a luta na média pra longa, pode ser que, em algum momento, a luta encurte um pouco mais, né? E aí, onde a Mackenzie tem que trabalhar. E o contrário pra Marina, manter a Mackenzie o mais distante possível. Bom, deixando o meu palpite final aqui, eu acredito que a Mackenzie vai conseguir quedar e finalizar. É uma luta muito equilibrada, muito difícil. A Marina, com certeza, tem em mente esses pontos, né? De não deixar a Mackenzie se aproximar, de manter na média pra longa distância. Mas eu acho que, em alguma brecha que a Marina der, por mais que ela tenha um jogo muito completo, muito fechadinho, eu acho que ela pode se expor, talvez, em algum momento e a Mackenzie aproveitar isso pra quedar. Porque eu acho que, quando a Mackenzie tentar a queda, ela vai conseguir. Então, vamos ver como que vai ser essa luta. Tô apostando na Mackenzie por finalização, mas, como falei, é uma luta bem equilibrada. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações pra não perder mais nada. Em breve, gente, tem uma entrevista que, se você não tiver inscrito aqui, você vai perder. Porque, com certeza, essa é uma das melhores entrevistas que eu já fiz neste canal. Se você acompanha o canal desde o começo, você pode dar seu palpite aí quando a entrevista sair. Mas, olha, a aposta alta aqui, eu tenho certeza que você nunca viu essa pessoa tão descontraída como eu tô falando aqui, contando tanta coisa. Foi muito legal, sério. Então, se inscreva, ative o sininho das notificações. Eu pretendo colocar esse vídeo na semana que vem pra gente não perder também esse hype do FC Vegas 39, falar sobre as meninas. Também tem, em breve aqui, ó, amanhã vai sair vídeo com a Mackenzie e com a Marina falando de estratégia, falando... Vamos ver se as coisas que eu tô falando aqui tem a ver com as coisas que elas estão pensando. Eu já tinha escrito esse... esse roteirinho antes das respostas delas chegarem. Então, vamos ver se vai bater aqui o que a gente tá pensando. Até interessante, né? Que eu tento me colocar no lugar da lutadora, mas vamos ver se elas estão pensando isso mesmo. Então, é isso. Se inscreva aqui no canal e até a próxima. Muito obrigada. Falou!